Olá, meu nome é Mariana Iese, sou psicóloga e professora, sou aqui de Maceió, Alagoas e o meu contato com o Instituto Mater Online foi através de uma busca na internet para realizar alguma formação online em psicologia perinatal, já que no meu estado não existe nenhuma formação na área e aí foi quando eu encontrei o Instituto que é a única formação online em psicologia perinatal no Brasil e eu fiquei encantada com a quantidade de informações que a gente tem no site, com a quantidade de cursos disponíveis para todos os profissionais de saúde que trabalham com saúde da mulher, que trabalham com mulheres gestantes e aí eu fui convidada a partir do meu cadastro no site a se juntar a um canal do Telegram onde a proposta é diariamente fornecer informações sobre a psicologia perinatal eu resolvi participar e eu fiquei encantada realmente com o empenho e a dedicação que a Rafaela Schiavo a diretora do Instituto tem com esse grupo, com as informações lá passadas, todos os dias inclusive nos finais de semana, ela faz questão de enviar informações, vídeos, textos, artigos super atuais áudios falando sobre as temáticas que a gente trabalha dentro da psicologia perinatal então assim, dá realmente um norte, abre os olhos para quem quer trabalhar nessa área e principalmente para qualquer pessoa que trabalhe com saúde da mulher, que trabalha com saúde mental porque a gente sempre vai se deparar com uma gestante, a gente sempre vai se deparar com uma recém-mãe um recém-pai ou até mesmo uma família que está recebendo um novo ser, um novo bebê inclusive esse grupo me inspirou a criar o meu próprio grupo de estudos na faculdade com os meus alunos sobre psicologia perinatal e as temáticas que a gente vai trabalhar é justamente as temáticas que são trazidas pela Rafaela e assim, eu espero estar também contribuindo e propagar um pouco mais sobre a psicologia perinatal aqui no nosso país, uma área tão bonita, uma área tão linda e tão nova que precisa realmente que a gente faça mais pesquisa e que a gente saiba mais sobre ela porque é para trazer uma qualidade maior do atendimento a essas mulheres e essas gestantes um abraço a todos e convido a todos a também participar do grupo porque realmente vale a pena e vai mudar muito a sua trajetória profissional e a sua visão sobre a área da psicologia perinatal e também sobre o atendimento a todas essas mulheres e trazer uma qualidade ainda maior na sua atuação abraços abraços